Olá, amigos! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei a divisão de 1.999 por 16. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nesta divisão, 1.999 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 16 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 16 partes iguais. Eu começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Como 1 é menor que 16, ainda não começo, pego mais um algarismo, formou-se agora 19, ele é maior que 16, eu começo numa boa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 16 dá pertinho de 19 sem passar? Veja que 2 vezes 16 passa, então o número procurado para começar é o 1. Escrevo 1 no quociente, uma vez 16 é 16, eu escrevo aqui e faço uma subtração. 19 menos 16 é igual a 3. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 9 aí, formou-se agora 39, e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 16 dá pertinho de 39 sem passar? 3 vezes 16 passa, então o número procurado agora é o 2. 2 vezes 16 é apenas 32. Escrevo 2 no quociente. 2 vezes 16 é 32, eu escrevo bem aqui e faço uma subtração. 39 menos 32 é igual a 7. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 9 aí, formou-se então 79, e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 16 dá pertinho de 79 sem passar? Veja que 5 vezes 16 é 80 que passa, então o número procurado agora é o 4. 4 vezes 16 é apenas 64. Escrevo 4 no quociente. 4 vezes 16 é 64. Eu escrevo bem aqui e faço uma subtração. 79 menos 64 é igual a 15. Se você precisar, verifique. Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Como não tem algarismo visível para baixar, isso significa que nessa divisão o quociente inteiro é 124 e o resto é 15. Eu vou anotar bem aqui. Por exemplo, se você quiser dividir 1.999 livros igualmente entre 16 escolas, cada escola recebe 124 livros e há uma sobra de 15 livros. Os 15 livros não podem ser divididos igualmente entre 16 escolas. Se você quiser verificar que a continha foi realizada corretamente, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um valor igual ao dividendo, se a continha tiver sido feita, corretamente. Estou falando para você que o dividendo é sempre igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 15. Se você quiser continuar com a divisão, não tem problema. Basta colocar a vírgula no quociente. Como não temos algarismo visível para baixar, como já colocamos a vírgula aqui, a gente baixa o zero. Formou-se 150 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 16 está pertinho de 150 sem passar? Você, olhando para a tabuada, vai perceber que o número é o 9. 9 vezes 16 é 144. Escrevo 9 no quociente. 9 vezes 16 é 144. Escrevo aqui e faço uma continha de menos. 150 menos 144 é igual a 6. Depois da continha de menos, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar. Já coloquei a vírgula, eu baixo o zero. Formou-se 60 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 16 dá pertinho de 60 sem passar? 4 vezes 16 passa. Então, o número procurado agora é o 3. Escrevo 3 no quociente. 3 vezes 16 é 48. Eu escrevo bem aqui e faço uma subtração. 60 menos 48 é igual a 12. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar. Você pode baixar o zero. Vai se formar aqui 120. E você pode até deixar um comentário dizendo qual vai ser o próximo algarismo do quociente. Eu mesmo vou parar por aqui e vou dizer para você que na divisão de 1.999 por 16, o quociente exato é aproximadamente 124,93. Correto? Até a ordem dos centésimos. Por exemplo, ao dividir 1.999 reais igualmente entre 16 pessoas, cada uma recebe 124,93 reais. E há uma sobra de 12 centavos que não podem ser divididos igualmente entre 16 pessoas no nosso sistema monetário. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se você quer me ajudar de volta, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Você pode compartilhar o vídeo. Agora, se você é fera mesmo e quer continuar praticando paus e o vídeo realize essa divisão, deixe um comentário com o resultado que você encontrar. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri